Conheça agora o Living, assinado por Simone Stouffa e Cláudia Romano, que compõe um dos 14 ambientes da mostra Momentum in Design. No espaço, os arquitetas mostram como é possível usar lustres coloridos, mesmo em ambientes neutros. Veja só. Então, esse espaço, ele trouxe algumas problemáticas que acabaram contribuindo para a composição do nosso ambiente. Nós tínhamos o pé direito muito baixo e um pilar que ficava no meio da sala. Então, o que nós fizemos? Nós aplicamos na parede de fundo um tom de cinza mais escuro e alguns frisos na vertical, que é para alongar esse pé direito. E o pilar, ele criou um nicho que ficou perfeito para um espaço de leitura, que participa também da sala de estar. Partindo daí, criamos o nosso ambiente, que ficou um living com lareira integrado à sala de jantar. Também por conta dessa limitação de altura, nós levamos o lustre para o estar. E na sala de jantar, nós usamos um trilho de iluminação, chamando a atenção para a nossa peça de destaque, que é a mesa Tapajós, que é uma mesa premiada do designer Sérgio Farrer. No setor de estar, usamos peças com linhas retas, todas assinadas por designers brasileiros. E para dar um toque de luxo, usamos um lustre, que é uma releitura do clássico, e um tapete Ziegler. O resultado? Um ambiente acolhedor e sofisticado para a família receber os amigos. A combinação perfeita para uma decoração contemporânea, que traduz o conceito da loja Momentum e Design. A gente resolveu trabalhar com o conceito do que acontece hoje no design interiores, que o homem define muito mais do que ele definia antigamente ou algum tempo atrás. A mulher, ela vem para trazer um toque de sutileza, um toque de feminilidade pontual no ambiente. Então, o lustre, o tapete, até a cadeira, que tem uma leitura mais arnouveau, seriam os toques mais femininos. E a paleta de cores mais sóbria, o sofá com linhas mais retas, até os outros móveis com linhas mais simples, mais clean. Seria uma parte mais masculina do ambiente, onde o homem ajuda a definir e traz a racionalidade para esse ambiente. O ponto de partida foi uma mesa que a gente adora, que é a mesa do Sérgio, que a gente fez questão de ter ela no ambiente. E a partir daí foi surgindo todo o conceito. Daí veio o sofá, veio as poltronas, veio a poltrona ZZO, veio as poltronas Chanel. E foi surgindo a sala. Daí, em cima disso, a gente foi atrás de um quadro que trouxesse essa linguagem, que é o quadro do Marcelo Passiornic. Para não ficar um ambiente tão duro, tão rígido, tão racional, a gente buscou uns elementos que quebrassem isso. Que é a pantera, do Leopoldo Martins, que tem uma cor vermelha vibrante, um lustre, um tapete mais clássico. E assim a gente criou um mix mais contemporâneo, mais neutro, que desse a cara que a gente queria dar para o ambiente. Mostra momentum e design em Curitiba. Conexão entre arquitetura, luxo, elegância e gastronomia internacional. 14 espaços inéditos e inspiradores, criados por profissionais renomados. Imersão nas artes. Participe. Informações acesse www.momentumdesign.com.br Fone 041-3242-2920. Apoio Cultural Casa Sul. Fone 041-3253-2920. Apoio Cultural Casa Sul. Fone 041-3242-1120. Apoio Cultural Casa rational. Fone 041-3255. Apoio Cultural Casa Sul. Programa Casa Sul Oferecimento Greyhouse Há 25 anos Estilo e requinte na arte de iluminar Porto Belo Shop Alto da 15 Aqui seu projeto é possível Madeplast A inovação da madeira MR Móveis A verdadeira elegância está nos detalhes Mostra Momentum Conexão entre o luxo, a elegância E a gastronomia internacional